Helder Melo mandou outro superchat Obrigado, Helder As maiores riquezas naturais do mundo estão no Brasil Mentira Quem fala isso é um brasileiro cego Que não conhece o mundo Ou um papo que se vendeu De que o Brasil tem E é isso aí Na verdade, cara, o Brasil tem muitas riquezas naturais Incríveis Em várias áreas Tantas pra você visitar de turismo Como também de explorar Explorar minérios Explorar a natureza em si Explorar a terra nossa, a agricultura Tem uma porrada de coisa Mas não tem as maiores riquezas naturais do mundo como se fosse o fudidão Não, não é assim não Tem uma área vasta Tem muita coisa boa Mas tem outros países que são muito competentes Em cada área que se determina aquele país Que ele se determina a ser, entendeu Então, por exemplo Apesar de a gente ter essas riquezas naturais Que você coloca aí Tem países que tem riquezas naturais e aproveitam muito melhor do que a gente Com metodologias muito mais eficientes de extração A gente lidera Em alguns tipos Como minério de ferro, por exemplo O próprio nióbio Mas o próprio nióbio Entre outros tipos de minérios Que tem no Brasil em abundância E que fica mais barato extrair A gente tem metodologia pra isso Até petróleo A gente manda bem na extração de petróleo Mas são materiais básicos São commodities de mercado O mais importante que seria a gente fazer Não é nem fazer hardware É fazer software, cara Porque a indústria de software dá emprego pra caramba A indústria de software eleva O nível do país O conhecimento das pessoas Muda a maneira como gira A economia A gente deveria ser Uma potência em software, cara Uma potência em desenvolvimento de hardware Não em montagem de hardware Sabe? Isso é uma coisa que eu discuto muito Há muito tempo Sobre isso Eu queria um dia poder falar só sobre isso Abertamente Eu queria que tivesse alguém do governo Junto comigo Pra eu poder É que não vai dar Porque aí eu sou da ASUS E aí os caras falam Não, não briga com o governo Eu odeio pra Brasília Falar com os caras por causa disso Eu acabo brigando Mas tudo bem Eu tenho uma visão diferente A minha visão é a seguinte O que traz A riqueza Pro país É o conhecimento Aplicado ao cidadão O cidadão Recebe esse conhecimento E adquire esse conhecimento Se o país A indústria O sistema Ele funciona Em volta de dar conhecimento Para o cidadão Habilitar o conhecimento Fazer o conhecimento fluir De maneira rápida E eficaz Para o cidadão O cidadão em si Ele se torna Uma pessoa Mais inteligente Uma pessoa Mais produtiva Uma pessoa Mais iluminada Aqui dentro Pra entender O que faz sentido O que não faz E automaticamente Esses outros mercados Que são mais difíceis Como pesquisa e desenvolvimento Como desenvolvimento De software Desenvolvimento De qualquer coisa Que estiver relacionada A ciência Todo país Que investe em ciência Ganha muito Os Estados Unidos Ganham até hoje Até hoje A Rússia Ganha até hoje Com o que eles Investiram Na conquista Do espaço De ir pra lua Até hoje Você tem noção Então Se você habilita As pessoas A receber Mais conhecimento Se você não Destrói a cadeia Da entrega Do conhecimento Se você não Elitiza o conhecimento E quando eu falo De elitizar o conhecimento Não é só você pegar E Não me levem a mal Mas assim Dar cotas Eu acho isso ridículo Acho que não devia ter Cota pra ninguém Acho que todo mundo Devia ter acesso Acho que a gente Devia investir em educação Número um Países que se recuperaram De grandes catástrofes Que sofreram Investiram em educação Depois Mudaram A situação do país Para o cidadão Porque o cidadão Mudou Ele passou A se comportar De uma maneira Diferente Ele passou A ter mais conhecimento Ele passou A ter mais educação Ele passou A ser uma pessoa Diferente Que pensa diferente Que dá valor Para coisas diferentes Em vez de dar valor Para a bunda Da Anitta Nada contra Eu gosto Da Anitta Sai daqui Mosquito Não das músicas Mas dela Dela Sex appeal Digamos assim Não quero me Desculpa amor Mas assim Cara Por que que a gente Não dá valor Para as pessoas Que estão desenvolvendo Coisas novas Que estão salvando A gente Contra essa porcaria Desse vírus A galera que está Na Fiocruz Trabalhando A galera que está Sei lá Desenvolvendo Tentando desenvolver Métodos Para combater Essas coisas Gente que está Trabalhando em modelos De software Que pode melhorar O transporte urbano Tem tanta coisa Gente Tanta coisa Que a gente Não dá valor A gente dá valor Para coisas muito Fúteis Sabe Aí que o brasileiro Entra como culpa E eu acho que o governo Deveria ajudar o brasileiro Tendo mais educação Mais acesso A informação A sair desse círculo Vicioso Que é a idolatria Em cima De pessoas Que não tem Nada para agregar A não ser um corpinho Bonitinho E uma musiquinha Com uma dancinha E eu não estou falando Da Anitta Especificamente Ela serve de exemplo Sim Mas a culpa Não é dela A culpa é dos brasileiros Que dão o seu dinheiro Para ela Se você pegar o seu dinheiro Jogar em uma escola Melhor para o seu filho Se você pegar o seu dinheiro E não jogar na cachaça E jogar na escola Melhor para o seu filho Se você pegar o seu dinheiro E não jogar Em um videogame novo Que você acha legal Que você deveria comprar Ou um smartphone novo Que você acha que você deveria comprar E dar uma escola melhor Para o seu sobrinho Ajudar na educação dele E isso o brasileiro não quer E eu sei o quanto é difícil Pagar escola particular No Brasil Era muito caro E olha que eu estudei Em escola pública Particular e pública E eu sei a diferença Sei bem a diferença E aí Curtiu esse corte? Pois é Tem muito mais Lá no meu canal Chega mais Se inscreve aqui Ou vai dar mais uma olhadinha Aí nos vídeos É Aquele ali E aí E aí E aí E aí